Música Pronto? Beleza Música 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 Caralho Música 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 Segura a joquinha dos teclados Música É, dois pra lá e dois pra cá Música 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 Beleza, agora é pra valer Segura a joquinha dos teclados Música Música É dois pra lá e dois pra cá Saudade de Normandia, mundo da música Tô com saudade daquela terra querida Hospitaleira, muita gente vai pra lá Um dia desses eu pego a rodovia Vou pra festa de Normandia, muito short, vou dançar Vou tomar banho lá no Caracaramã Vou correndo, tenho pressa, vou com a minha cunhetã Vou tomar banho lá no Caracaramã Vou correndo, tenho pressa, vou com a minha cunhetã Oi gente, amiga da maloca, da raposa, da maloca Do Bismarck, chumina, Napoleão Quem já bonita, macho, xim, menina, moça Dança short, coladinho, vem encher nosso salão Amiga da maloca, da raposa, da maloca Do Bismarck, chumina, Napoleão Quem já bonita, macho, xim, menina, moça Dança short, sadinho, vem encher nosso salão Outro, o brilho, forró e alegria Vem, vem, pro festejo de Normandia Vem, tem, o sírio de Nazaré Vem, gente, vamos arrastar o pé Outro, o brilho, forró e alegria Vem, vem, pro festejo de Normandia Vem, tem, o sírio de Nazaré Vem, gente, vamos arrastar o pé Tô com saudade daquela terra querida Hospitaleira, muita gente vai pra lá Um dia nesse eu pego a rodovia Vou pra festa de Normandia Muito short, vou dançar Vou tomar banho lá no Caracaranã Correndo, tenho pressa, vou com a minha cunhetã Vou tomar banho lá no Caracaranã Correndo, tenho pressa, vou com a minha cunhetã Vem, gente, amiga da maloca, da raposa, da maloca Do Bismarck, chumina, Napoleão Vem, dia bonita, matuxa, menina, moço Doça, short, coladinho, enchei nosso salão Vem, gente, amiga da maloca, da raposa Da maloca, do Bismarck, chumina, Napoleão Vem, dia bonita, matuxa, menina, moço Doça, short, coladinho, enchei nosso salão Outro, o brilho, forró e alegria Vem, vem, pro festejo de Normandia Vem, tem, o sírio de Nazaré Vem, gente, vamos arrastar o pé Outro, o brilho, forró e alegria Vem, vem, pro festejo de Normandia Vem, tem, o sírio de Nazaré Vem, gente, vamos arrastar o pé Essa aqui é saudade de Normandia Forra, o bom é saia de Normandia É o pior, a sanfoneira do nó Chuquinha Então,ifyando o vínculo Vem, gente Que, porra Que, porra